Música Noticiando no Sertão Central nesta quinta-feira dia nove do set Solonópolis foi contemplada A prefeitura do município de Solonópolis e o prefeito Weber Stompiero presenteou a população do município Hoje o município comemora uma OTI móvel e a gente vai conferir a partir de agora Vamos ver aí o recadinho do prefeito Weber Stompiero na entrega dessa ambulância para o município de Solonópolis Música Meus amigos estamos nesse momento aqui no hospital de maternidade Maria Sueli da Oqueira Pinheiro Vivenciando um momento histórico em nosso município Além das transformações que nós fizemos já com aquisição de equipamentos, sala de estabilização, aquisição de ambulâncias Estamos nesse momento juntamente com nossa secretária Lúcia Cavalcante, secretária de junto Edivardo Nossos diretores Jaína e doutor Ciro e demais equipes da saúde entregando a nossa tão sonhada UTI móvel É um equipamento de grande importância para o nosso município que vai nos ajudar muito nas ações de combate ao Covid e logicamente nas outras ações de saúde em nosso município Agradeço também a empresa Manupa pela agilidade da entrega desse equipamento e dizer a toda a população do Solonópolis Estamos muito felizes, muito alegres nessa conquista mais importante para o nosso município Muito obrigado e que Deus nos abençoe sempre O prefeito Webestão Pinheiro é um dos prefeitos destaque no nosso interior do estado Portanto, parabéns prefeito Webestão Pinheiro A gente parabeniza também, além da prefeitura do município, o prefeito Webestão Pinheiro Um dos prefeitos modelo do nosso interior do estado A população de Solonópolis agradece por várias ações É um dos prefeitos que transformou o município de Solonópolis Parabéns Webestão Pinheiro Viro Belo, trazendo essa ótima notícia para o município de Solonópolis Com exclusividade aqui no Giro da Cidade Música Música